Um dos pontos decisivos para uma temporada é a confiabilidade do carro, onde vimos no ano passado a Ferrari praticamente jogar fora suas chances de disputar um título devido a falhas técnicas e a fragilidade de seu motor. E por mais que estejam dominantes nesse início de ano, a Red Bull levantou preocupações com seu carro, que desde a primeira corrida sofre com alguns problemas, com Verstappen tendo um eixo de transmissão quebrado durante a classificação para o GP da Arábia Saudita e na corrida, os dois carros reclamaram de problemas, com a equipe incentivando os pilotos a reduzir o ritmo para evitar algo maior. E falando na coletiva, o assunto da confiabilidade do RB19 foi levantado e Sérgio Pérez afirmou que nas duas primeiras corridas tiveram sorte de estar bem tranquilos, sem nenhuma pressão de seus adversários, mas que se tivessem que chegar mais perto dos limites do carro, teriam grandes chances de não conseguir completar as corridas. Pérez afirma ainda que existe essa preocupação dentro da equipe e que já estão trabalhando para melhorar o carro, e que espera que consigam resolver esses problemas antes que eles comecem a causar abandonos. Então me fala aí, acha que nesse ano podemos ver a Red Bull sofrendo com a confiabilidade de seu carro? Pérez afirma ainda que existe essa preocupação dentro da equipe e que já estão trabalhando para melhorar o carro,